Boa tarde, bem-vindos para a transmissão do jogo da 7ª Jornada da Liga Lidl, a segunda fase, a série dos primeiros, a série das equipas que irão disputar o título campeão nacional sénior feminino e este jogo opõe o Vitória Sport Club, ou Clube Cairos, Clube Kappa, aqui no pavilhão desportivo Unidade Vimarãense. Já Chico Heredia para o serviço, e não podia ser da melhor forma, é conseguir entrar no jogo com um serviço direto, ponto direto, a bola a tocar na pele. O serviço foi muito bom, a recepção também a funcionar, vai entrar muito rápido na bola, mas a funcionar a defesa. Aí está a bola boa para jogar, estamos a exceler, sem dúvida que estamos a assistir a um grande, grande jogo. E aí a fechar, a fechar, a Nayara Ferreira na ponta. A acelerar ali o pulso, um excelente trabalho do pulso por parte da ponta. Terceira bola de sete, ainda tem a hipótese de fechar já o sete, agora sim, a recepção mais perto. E ali, ali no centro da rede, aquela que também tem sido uma jogadora muito importante para o Clube Kappa, a Brenda Graff, a conseguir o 25-23 neste sete. Serviço da Vitória. Sessão na mão. E a levantar ali com o braço, a Raquel Silva, o livro. Grande defesa. E vão ter bola para contra-ataque, tem que inverter, vai na ajuda a Nayara, tenta dar ali um ponto-ataque por seis. E depois faltou a ajuda na proteção. Se conseguisse ver, empata o jogo e a dia é o break. Sessão a chegar agora. Foi um bom serviço, a jogar numa jogadora muito experiente, a capitã, a Cátia, a finalizar o sete 25-23. A ter o mérito de chegar à final do sete com muito conforto. Dá-lhe algum conforto para terminar o primeiro sete e vencer. Nos outros dois setes, muito, muito, muito equilíbrio. E ali no fim, conseguir sempre um bocadinho mais de conforto. Conseguir alguns pontos de passagem, até para poder errar uma bola ou outra, o clube capa. E a conseguir a vitória sempre pela margem mínima, 25-23, 25-23. Vai ir por cima do bloco. Bola de jogo, a possibilidade de fechar o jogo. Tem pelo menos duas bolas para fechar. Responsabilidade para esta mesma jogadora. E serviço diretamente para fora, 25-22, vitória no sete. 3-1 pelo clube Cairos. É conseguir aqui uma vitória muito, muito importante. Neste momento passa a ter sete vitórias.